Fala rapaziada, sou o Vika da Taverna, sou o Vika, beleza com vocês? Hoje estou aqui pra falar uma coisa muito importante, muito importante mesmo Principalmente pra comunidade que curte Tokusatsu Sim rapaziada, é... A Band passava os Tokusatsu todos os domingos às 10h30 E é cara, era muito bom Aí devido a alguns problemas eles trocaram, né, o Tokusatsu pelo futebol Que no caso não está dando tanto ibope quanto o Tokusatsu dava aos domingos Ai caraca, é difícil isso, né? Tinha Changeman, Jiraiya, Caspion Velho, era tudo de bom, era tudo de bom Fazer a alegria de todas as pessoas E tinha gente nova começando a curtir também essa leva de Tokusatsu antigo E talvez também possesse trazer coisas novas, né, dubladas Aqui pro nosso querido Brasil Porque afinal Tokusatsu é vida, né? E aí a grande gama, né, de pessoas que curtem Tokusatsu Aderiram a grande batalha Chamada da hashtag, hashtag volta Tokusatsu Pois é, eu tô nessa A Taverna do Sovika comprou essa briga E vamos pra cima, cara Vamos pra cima, não vamos desistir não Não vamos esquecer, não vamos ser derrotados Nós vamos voltar Dante, corre de volta Não importa que seja um horário aí do futebol Enfim, não dá Tem horários a sábados Tem tanto horário na grade aí, meu Vocês vão se divertir Vocês vão conseguir restaurar a alegria dessas pessoas Que amam tanto Tokusatsu no Brasil Certo? É isso aí Celo like a prova, venha beber na Taverna do Sovika Sim, YouTube, Instagram, TikTok Beleza? É isso aí Lá estarei Aqui a loucura acontece Volta Tokusatsu, volta Tchau Tchau